Turama tem agora, na eleição desse ano, a oportunidade de colocar na prefeitura alguém que realmente conhece de perto os problemas da cidade. Eu vi há poucos dias um material divulgado pelo Anderson do Golfão, em que ele fala que Turama parou no tempo. E ele está falando a verdade. Turama realmente está parada no tempo. Se você pegar o ICMS que Turama arrecadava há algum tempo atrás, há 3, 4, 5 anos, e comparar com o de hoje, você vai ver que as indústrias pararam de chegar na cidade e o desenvolvimento parou de acontecer. Isso tudo é ação de governo. É o prefeito que tem que tomar para si as rédeas da administração e fazer com que o município aconteça. Nós não temos em Turama solução para a saúde. O Hospital do Povo nem é hospital e nem é do povo. E deveria ser. Nós criamos o Hospital do Povo através de recursos que colocamos do governo federal e do governo do estado, para fazer com que Turama pudesse ter uma saúde que servisse a toda a região. E até hoje nós não conseguimos isso. Da mesma forma, é inexplicável porque Turama não tem universidade pública, gratuita e de qualidade. Eu tenho certeza de que o Anderson vai abraçar essa causa, vai colocar essas questões em discussão, mas mais do que levantar o problema. Eu tenho certeza de que ele vai atrás da solução. Porque como vice-prefeito ele fez isso. Ele foi bater na porta do gabinete do deputado Zemaia, esteve batendo na porta do governo de Minas, da Secretaria de Saúde, para resolver o problema do aparelhamento do Hospital do Povo e também para resolver a questão do asfaltamento do bairro Amazonas, que nós conseguimos junto ao governador Antônio Anastasia. Além disso, o Anderson tem o apoio do governador Antônio Anastasia, do senador Aécio Neves, da presidente Dilma, do Lula, do PT, dos deputados Zemaia, do deputado Zé Silva, da nossa participação. Portanto, ele garante com a sua eleição um suporte político necessário para poder empreender as transformações que Turama merece e precisa. É por isso que nós estamos com ele. Nós queremos uma mudança para valer. Queremos acordar em Turama para uma nova realidade, para um novo salto no seu desenvolvimento. E quem pode levar a cidade a esse destino é o Anderson do Golfão, ao lado do Adriano Pichione, que é o seu vice. Conto com vocês, 45, para em Turama voltar a sonhar com um futuro melhor.